É isso aí rapaziada, título, minha cura, autoria, Emerson Braz e Denis Paturino. Tamo aqui com o Marquinho, Marquinho? É isso aí, vamos fazer uma gracinha, hein? Em breve, Saulo Lula vai estar na rádio, é Emerson Braz. Isso, tamo junto, tamo junto. Meio calangueado o negócio aqui, meio forró, forró universitário. É, vamos fazer um chachá daí, vamos ver. Vamos ver se vir, vamos ver se dá certo, vamos ver, né? Simbora! Música 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 Valeu! É isso aí, valeu!